A homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. Historicamente, ela sempre existiu. Pensadores como Heródoto, Platão, Xenofonte e Ateneu, que viveram antes de Cristo, já falavam do tema em suas obras. O fato era muito tolerado em todos os níveis sociais. Ainda hoje temos tribos na Melanésia, Oceania, em que os jovens passam para adultos depois de rituais homossexuais. Mas no mundo globalizado, a homossexualidade ainda gera muita discussão para a garantia dos direitos individuais. O assunto é tema em debate no programa Academia, que destaca o estudo de Patrícia Fontanella. União homossexual no direito brasileiro. Enfoque a partir do garantismo jurídico. Dissertação defendida para a obtenção do título de mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, Renata Villasboas, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre a importância do mestrado na vida acadêmica. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do carioca Célio de Oliveira Borja. Para debater a dissertação da Mestre em Ciência Jurídica pela Univale, Patrícia Fontanella, convidamos Cristiano Paixão, professor da Faculdade de Direito da UNB e Pablo Malheiros, doutorando em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e professor do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e já passar para a doutora Patrícia para que ela faça, então, a apresentação do seu trabalho. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça também para participar do Academia de hoje. Olá, cumprimento a todos aqui presentes. Muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando, conversar um pouco a respeito de um tema tão atual. Embora esta dissertação tenha sido defendida no ano de 2003, o tema é extremamente relevante, haja vista as discussões que temos atualmente em sociedade, bem como as últimas decisões havidas nos tribunais, bem como do nosso Supremo Tribunal Federal. Essa dissertação, o tema, ele começou a ser gestado no ano de 99 e 2000, quando nós ainda tínhamos praticamente quase nenhuma decisão acerca do tema, discutindo a possibilidade dessas uniões, hoje chamadas uniões homoafetivas, serem tratadas nas varas de família. Na verdade, naquele momento, o que nós tínhamos eram decisões de juízes que indeferiam o pedido formulado por impossibilidade jurídica do pedido. E, nesse sentido, então, dada as discussões e por ser estudiosa do direito civil constitucional, bem como do direito de família, o tema me chamou a atenção e procurei aprofundar os estudos, ligando o tema aos direitos fundamentais e dando um enfoque, principalmente, a partir da teoria do garantismo jurídico propalada pelo professor Luíde Ferragioli. A teoria do garantismo jurídico, ela tem sua vertente no direito penal, mas, fundamentalmente, ela abarca como um modelo de direito baseado no respeito aos direitos fundamentais. E, nesse sentido, nós vamos ter uma readequação, nesta teoria, da teoria clássica de validade das normas jurídicas. Por quê? Porque, nesse contexto, nós vamos ter a validade de uma norma jurídica não apenas atrelada à sua validade formal, como no sistema clássico, Hart, Bob, Kelsen, mas nós vamos falar de validade, desde que se tenha, atenção, a igualdade material e formal, para que nós falemos, então, em vigência, a partir de normas editadas por um processo legislativo e a eficácia atrelada à observância dessas normas pela coletividade, pela sociedade, em última análise, ao Poder Judiciário. E, nesse sentido, então, nós temos o garantismo jurídico e esse respeito às normas e aos direitos fundamentais limitando a esfera do Poder Judiciário, na medida em que nós temos essa revisão da teoria clássica de validade, para que não se apliquem normas que, embora num processo clássico de validade, ela seria inválida para o garantismo, bem como ao Poder Judiciário, quando eu preciso deixar de aplicar uma norma em face da invalidade material. E aí, com relação ao garantismo e conteúdos limitadores relativos às práticas, o que nós encontramos? A dignidade da pessoa humana no centro do ordenamento jurídico, obviamente, atrelada à igualdade. E essa igualdade, dentro do contexto do garantismo jurídico, nós vamos encontrar uma subdivisão. Essa igualdade, ela está atrelada à diferença e à desigualdade. As diferenças, elas precisam ser respeitadas pelo Estado Democrático de Direito e as desigualdades eliminadas. E, nesse contexto, então, em se tratando de um Estado Democrático de Direito, que, no Brasil, a partir de 88, se iniciou formalmente, colocando fim a um período de ditadura militar no país, que praticamente eliminou as maiores, ou uma das melhores gerações, eliminou, não digo mais, que prejudicou uma das maiores gerações de pensadores que nós já tivemos no Brasil, nós, a partir desse oxigênio, passamos a ter uma Constituição, então, que prevê uma série de direitos e garantias fundamentais, e, dentre eles, a igualdade, bem como a vedação de discriminação por orientação sexual. E, nesse contexto, então, discutiu-se também, neste trabalho, num segundo momento, toda uma evolução, ou uma transformação, para os que preferem, assim, chamar, do contexto familiar no Brasil. Na verdade, nós sempre tivemos no nosso país um contexto de patriarcal, como todos nós sabemos, e que, na verdade, nós tínhamos o homem na figura e no centro do ordenamento jurídico e da relação familiar, e, nesse contexto, então, nós tínhamos uma série de limitações que começaram a serem modificadas, ficar a ser modificadas, principalmente no contexto homem e mulher, em 1962, com o chamado Estatuto da Mulher Casada, e, a partir daí, uma série de leis que vieram, então, alterando significativamente o nosso ordenamento infraconstitucional. Agora, a partir daí, em 1988, nós temos, então, toda uma revisão do fundamento de validade do nosso ordenamento jurídico, para que nós pudéssemos, então, ter um artigo 226, que traz em seus parágrafos incisos que, efetivamente, reconhecem ali o casamento como entidade familiar, nós temos ali a união estável como entidade familiar, a família monoparental, aquela família formada por qualquer dos pais e seus descendentes, entendendo-se a família, a base da sociedade, tendo aí entidade familiar composta por essas possibilidades de formação de família. E, nesse contexto, então, lá naquele momento histórico que eu iniciei essa pesquisa, nós tínhamos, então, praticamente nada de discussão a respeito do tema ligado à união homoafetiva, até porque, naquela época, inclusive, a nomenclatura ainda era mais utilizada a união homossexual, até porque o termo, ele passou a ser cunhado, então, pela, na época, desembargadora Maria Berenice Dias, apenas na quarta edição do seu livro, da sua obra, então, lá para 2003, 2004, em que a união homoafetiva passou a ser utilizada e, consequentemente, trabalhada, assim, no meio acadêmico, sendo que, basicamente, então, passamos, em 88, com o reconhecimento da união estável, a se ter, também, leis infraconstitucionais que vieram regulamentar o disposto no parágrafo terceiro, quais sejam a lei 8971, de 94 e a 9278, de 96. Ora, não é novidade que nós, no direito de família, sempre foi necessário o judiciário se manifestar para que nós pudéssemos ter, para que pudéssemos ter nos lei a respeito de certos temas. E não foi diferente, por exemplo, com o que hoje é a união estável, o concubinato, um dia chamado concubinato puro, pela doutrina e pelos tribunais, passou por um período em que se trabalhava única e especificamente com a súmula 380 e 382 do STF, num contexto de sociedade de fato, que dizia que a concubina teria direitos se ela provasse o que efetivamente ela estava, que ela adquiriu, ajudou a adquirir aquele patrimônio, ela tem que provar. Como a maioria das mulheres trabalhava em casa e não fora, esse patrimônio era amealhado fruto do trabalho do concubino naquela época, hoje o seu companheiro, e quando, do rompimento por morte ou por dissolução desse então concubinato, as mulheres ficavam sem apoio. E, nesse sentido então, de tanto irem ao poder judiciário, nós tivemos então essas súmulas e, ainda assim, os tribunais precisaram, foi preciso fazer uma adequação para que nós tivéssemos a possibilidade de, quando a mulher não conseguisse comprovar a efetiva contribuição, ela caía na famigerada indenização por serviços domésticos prestados, ou seja, uma sociedade de fato a ser trabalhada à luz do direito obrigacional invaracível. Ora, quantos anos viveram juntos, o número de meses multiplica-se pelo número, pelo valor, né, atribuído ou pago a uma empregada doméstica, por exemplo. Não falo em alimentos, não falo em herança, não falo em nada disso. E esse contexto cai em 88 e mesmo com a reconhecimento de entidade familiar, os tribunais, na sua grande maioria, não aplicavam a tese do esforço indireto, continuavam aplicando as súmulas, varacível, sociedade de fato, e só, então, além de 94, em 96, com a segunda lei da União Estável, que expressamente trouxe no dispositivo legal, artigo 7º, a competência da vara da família para o processamento dessas ações. Então, vejam só como o contexto de se trabalhar com força normativa da Constituição, ainda não havia força, né, aquela vontade de Constituição. Nesse contexto, então, e só para que nós possamos perceber a dificuldade que se tem, embora termos uma Constituição nos modos em que temos, de se efetivamente, se efetivar e se garantir direitos fundamentais. E nesse contexto, então, a União Homoafetiva, ela passou por um primeiro momento de nenhuma discussão, quer dizer, impossibilidade jurídica do pedido pelos tribunais, passando, então, no 2000, 2001, a se começar a trabalhar e a se querer discutir o tema, pelo menos se levar ao Poder Judiciário, à luz, num primeiro momento, da teoria da sociedade de fato, tal qual um dia o concubinato puro que hoje é a União Estável foi tratado, dependendo de prova, não se falando em nenhum efeito no direito de família, bem como começaram a surgir vozes no sentido de se trabalhar com a matéria em vara de família. Bom, num contexto e numa sociedade em que nós temos rótulos, em que o que é um relacionamento normal, casamento, embora não tenha na legislação um conceito como temos União Estável, nós deduzimos das regras do Código Civil a diversidade de sexos, até porque a tese da inexistência para quem a adota sempre foi a utilizada para qualquer tipo de relacionamento que houvesse sido registrado para fins de casamento, então, seria um casamento inexistente, acabou, fazendo com que o Brasil demorasse a engrenar numa discussão mais profícua e que nós pudéssemos chegar, então, ao estágio atual de discussão nos órgãos judiciários e que começou mais proficuamente, talvez, nos tribunais superiores, o STJ, em 2008, quando houve, então, uma decisão em que, embora não tenha trabalhado e atacado o mérito da vara de família e de consequências no âmbito familiar, determinou que retornasse à origem numa ação oriunda do Rio de Janeiro em que havia sido extinta por impossibilidade jurídica do pedido. Isso foi em 2008, quando, posteriormente, nós tivemos, então, duas ações que foram propostas e que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e que foram analisadas em maio deste ano. e que foram analisadas sejam Coastal e sejam Obrigado.